A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL presa ou fugiu. Então, Agostinho ingressa na primeira Faculdade de Letras do Porto, criada por Leonardo Coimbra, onde se gradua em Filologia Clássica. Aos 23 anos, e ainda nesta faculdade, escreve a sua tese de doutoramento. Nos anos 30, faz a sua incursão no movimento da Renascença Portuguesa, mas o trabalho mais importante seria, sem dúvida, o desenvolvido na Seara Nova, fundada por António Sérgio, intelectual que influenciou muito Agostinho. A Seara era um movimento de oposição, onde intelectuais descontentes com o regime publicavam os seus artigos. Entretanto, ele tinha casado em 1930 com Berta David. É a primeira mulher dele, Dona Berta, que era uma mulher fantástica. Talvez ali por 32, 33, veio para o liceu, era um jovem professor, o Franzino, Franzino, e rapidamente conquistou um prestígio extraordinário, não só dentro dos estudantes e dentro dos professores, mas mesmo na cidade. Não nos falava lá das matérias que nós andávamos a estudar, não. Falava-nos da vida, como ele via a vida, e isso entusiasmava-nos imenso. É claro que esse prestígio que ele conquistou tornou-se evidente com o episódio da obrigatoriedade que o regime de Salazareto impôs a todas as pessoas que trabalhavam na função pública de assinarem um documento em como não faziam parte de nenhuma organização subversiva ou secreta. Claro, por minha honra, que não pertenço, nem jamais pertencerei à sociedade secreta. Simplesmente ele não concordou. Queria ter a liberdade de amanhã. Se quisesse fazer parte de uma sociedade secreta, fazer mesmo. E eu, sim, da Silva, disse-nos porquê que não tinha assinado. Porque eles diziam, não faz nem fará. Ele disse, não, neste momento não faço, mas não sei, quero liberdade para amanhã fazer. O corolário foi a expulsão da função pública. E isso impressionou-nos a todos. O que é que este homem agora vai fazer?